Olá, meu povo! Quanto tempo! Nossa, deu uma sumida por aqui, hein? Nem conteúdo eu tô postando mais, minhas demandas aumentaram muito, além do doutorado que eu tô fazendo, né? Pra quem já sabe, pra quem não sabe também, eu faço doutorado em produção vegetal na Universidade Federal dos Valos, Jequitinhonha e Mucuri, aqui em Diamantina, na área de concentração, manejo e conservação do solo. E eu tenho me dedicado muito, nos últimos tempos, a ministrar mentorias, e eu quero que você me responda aqui nos comentários. Você já vende sua mentoria? Se não vende, comece a pensar nisso, porque é a virada de chave pra sua vida, é a galinha dos ovos de ouro, é o jeito fácil de você ganhar dinheiro se você é bom no que faz, se você já tem uma bagagem de conhecimento aí dentro do nicho que você atua e aí você começar a pensar em vender o seu conhecimento. Vou deixar aqui abaixo o meu perfil do Instagram pra você entrar e ver lá um pouquinho do meu trabalho e também, claro, que eu quero que você deixe aí se você já vende mentoria e se vende em qual nicho. Obrigado.